Olá, meus amigos. Conforme o que a gente combinou, vamos começar nossa live. Um abraço, Marcelo. Boa noite a todos. Olá. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Me escuta bem? Escuto, escuto sim. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos começar porque o nosso tema me instigou. Você fez uma provocação muito boa. E eu confesso que quando eu li o artigo que você me sugeriu, cara, aquele artigo me deixou muito reflexivo. E o meu arrependimento de ter colocado psicologicamente resiliente, porque só o biologicamente cultural daria várias lives. Mas eu queria começar dizendo que, para mim, é uma alegria. Para mim, é uma alegria e uma satisfação estar com você. Você teve um papel importante, muito importante na minha formação. Você é o Keanu Hilber da minha vida. E eu acho que... Uma das virtudes que eu sempre vi em você e que sempre me encantou em você e que é raro no meio acadêmico é você conseguir dialogar com os diferentes nichos e não apenas os seus pares. Talvez nem todos saibam o repertório que você tem em termos de história acadêmica. Eu estou me referindo aqui não apenas ao seu mestrado e ao seu doutorado, mas ao nível de inserção que você tem na academia. E é muito comum que, na academia, os sujeitos que chegaram a determinado repertório só conversem entre eles e os seus pares. E você tem uma virtude de... E essa live é um exemplo disso, porque eu fui seu aluno, e você tem uma virtude de conversar com os diferentes sujeitos e agentes, e se colocando sempre assim em igualdade de condições e numa horizontalidade, que não tem essa horizontalidade. Mas você se coloca assim, viu? Então, meu agradecimento por isso. Bom, é difícil eu não me emocionar com essas palavras, então eu vou respirar. Nos reencontramos, acho que tem uns dois, três anos, lá na Perine, você com sua esposa. E é uma gratidão, assim, ter essa oportunidade de a gente resgatar essa amizade, porque, embora eu tenha te pirraçado durante o período da graduação, pelo excelente aluno, ser humano que você foi, pela potencialidade que você representava já naquela época, observando tudo com muito atento, fazendo suas colocações com essa delicadeza, essa educação que é muito peculiar. Sua, e a gente tinha como referência o professor Zanar. Então, eu pirraçava muito você, chamando você de júnior, porque já via você como muito além de um estudante, um ser humano. E esse nosso reencontro foi muito legal, porque você, antes desse reencontro, você me disse que já desenvolvia um ciclo de palestras, na parte da cultura espírita, e até já tinha me convidado, e eu ficava com isso, nessa dívida. Então, está sendo muito oportuno a gente retomar isso. Você também me convidou para participar, para visitar lá o seu canal no YouTube. Então, quem não é seguidor de Flávio, mas que é meu seguidor, ele tem um canal no YouTube chamado Analisadamente. Então, só o título já me deixou morrendo de inveja, porque eu falei, pô, muito genial esse título. Então, assim, é só gratidão, Flávio. Com relação ao tema, a provocação, a gente vinha conversando algo que pudesse ser tão bom para as pessoas que te seguem, como para mim. E não era no sentido de a gente ter uma amarra acadêmica, mas no sentido de ter essa provocação que você sentiu no texto, porque eu não sou psicólogo, e o tema psicologicamente resiliente, ele me sugere algo que eu vou meio que entortar aqui o conceito um pouquinho, no sentido que eu vou, obviamente, trazer para a parte biológica e ressaltar as potencialidades humanas, no sentido de que nós sempre podemos nos superar. Então, essa vai ser a tônica aqui do nosso bate-papo. E fique muita vontade, assim, para fazer as perguntas. Se você quiser conduzir para o perfil que mais você está acostumado, em função do público que te assiste, a gente vai trocar figurinhas. Só para passar de novo a bola para você, eu queria dizer que esse sentido de igualdade, que eu gosto de ver, é porque, diferentemente dos acadêmicos que buscam serem alguém, ou seja, quem são essas pessoas tituladas, eu me esforço apenas para ser o que sou. Então, essa identidade é muito legal. Eu acho até estranho, e você não perdeu esse hábito, você ainda hoje me chama de professor, por mais que a gente tenha essa amizade, essa liberdade, e, inclusive, fiz questão de, Flávio, não bate professor no título, não, porque fica muito distante da realidade. Então, esse canal de amizade, então, de antemão já agradeço aqui, e que o nosso bate-papo seja tão agradável como foi, e sempre é, os nossos encontros. Perfeito, perfeito. Antes de a gente começar, Cláudio, e já começando, eu queria só checar se o som está chegando bem para todo mundo aí. Está chegando para você? Para mim está chegando bem. Tá, tá. Às vezes, quando eu falo, eu sinto um chiado, mas então deve ser alguma percepção minha aqui. Não está chegando esse chiado para você, não, né? Não, não. Está chegando bem. Tudo tranquilo. Qualquer coisa, pessoal, sinalizem aí. Bem, o Biologicamente Cultural, Cláudio, você me recomendou um artigo que eu li, um artigo da Vera... Não estou lembrando o nome dela. Vera Bussabi e Antônio Ribeiro. Isso. Bussabi e Ribeiro. Que discute. E me chamou a atenção a forma como eles discutiram a integração da noção do ser humano. É uma coisa só, né? Inclusive, faz uma contraposição ao modelo biopsicossocial. Porque o modelo biopsicossocial, em que pese ser muito didático e ser interessante, o aspecto biológico, o aspecto social e o aspecto psicológico, parece a junção de três elementos e não um elemento só. Essa é uma tendência da ciência de secar para analisar. A epistemologia tende a fazer isso, né? E tem até a frase de alguém, eu não lembro agora quem, que disse que o problema dessas especializações do mundo pós-moderno é que você encontra, sei lá, um médico que é especialista no olho direito em cima da pálpebra. Eu estou, claro, exagerando para dar uma caricatura. para dizer que vai chegar um momento que a gente vai saber muito de muito pouco, né? Vai ser especialista em uma coisa. É necessário analisar, ou seja, dissecar para analisar, para aprofundar, porque não dá para abraçar tudo. Mas o texto me faz pensar numa necessidade de síntese também, né? Não apenas a análise, mas a síntese, né? O que é que você acha disso? Bom, eu não lembro, Flávio, se esse texto, na época, nós chegamos a usar em sala. Porque esse texto, depois que eu descobri ele, esse texto, assim, é um dos conceitos que eu gostaria de ter elaborado, porque ele me agrada muito por conta dessa síntese. Então, assim, biologicamente cultural, ou seja, essa junção desses elementos todos que você falou. Então, acho que o conceito, por ser a palavra em si, já é muito didática, né? Eu acho que para a gente, e aí você me puxa de volta, mas eu acho que para a gente que tem uma noção de livre pensadores, no sentido de não só ter essa busca ou essa bagagem científica, mas também a gente tem um olhar da espiritualidade, por assim dizendo, a gente vai estar sempre buscando fazer essa síntese, né? Então, assim, o homem não é só essa aparência, o homem também é uma essência, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa integração da dimensão bio com a parte cultural, com a parte psicológica, e ele, embora nesse texto ele não fale tanto, mas ele deixa, assim, aí por conta, talvez, da formação dos autores, mas ele sugere, assim, até mesmo essa dimensão da espiritualidade, que para mim tem que estar nessa tríade. Uma das vantagens que eu aprendi, eu diria que foi, assim, onde eu me encontrei mais, embora minha história seja mais que estudando comportamento animal, mas o doutorado, ele me deu uma possibilidade de olhar, por isso que o meu doutorado foi em Difusão do Conhecimento. E o perfil que o programa busca cunhar nos estudantes é do analista cognitivo, baseado nas ciências cognitivas. E as ciências cognitivas, ela é uma síntese de muitas áreas do conhecimento. Então, assim, buscar ter esse olhar de síntese foi um exercício que, para mim, principalmente no doutorado, assim, foi o, sabe a cerejinha do bolo? Então, hoje, vocês, eu não lembro vocês exatamente, mas muitos de vocês, na época lá do curso de psicologia, ficavam, ah, professor, você até que teria um perfil, assim, para ser psicólogo, papapá, papapá. E eu ficava achando, assim, engraçado isso, porque eu nunca desejei ser psicólogo, embora o mestrado em psicobiologia não dá essa sugestão. E, curioso, Flávio, tem uma... Olha aí sua irmã chegando aí. Pri, seja bem-vinda, Priscila. Uma colega minha, ex-aluna e com a hoje amiga, falou assim, poxa, eu nunca soube que você era psicólogo. Eu falei, eu psicólogo? Ela está no seu card. Eu falei, não, eu não sou psicólogo, eu não sou psicobiólogo, ela, menino, que desculpa. Então, voltando aqui à sua parte, o que eu acho muito legal no texto é essa capacidade de fazer essa integração de muitas coisas, para que a gente encontre e exercite mais no conhecimento científico essa síntese. Então, quanto mais a gente exercitar a ciência, o conhecimento de um modo geral, ele é uma conta de somar, não é uma conta de diminuir. Assim também é a vida, né? Então, eu acho que essa é uma das belezas que eu vejo no texto, por isso que eu queria muito que você lêsse, que você tenha essa capacidade de... Não só por ter um intelecto desenvolvido, eu sempre achei isso em você, mas você tem um grau de sensibilidade para certos temas, assim, a forma como você aborda. E aí eu falei, eu acho que o Flávio vai gostar desse texto, assim, né? Vai ser bom para eu poder ficar mais à vontade de dialogar com você. Então, essa foi basicamente... Essa foi basicamente... E aí, como eu precisava também ter uma coisinha assim que não tendenciasse só para o biológico, e queria trazer um pouquinho para a psicologia, porque eu acho que hoje você está tendo uma experiência absurda no consultório, e eu já queria dar uma sugestão aqui no ar, você poderia divulgar mais vezes aquelas frases, aqueles pensamentos dos pacientes que você coloca lá, né? Eu sei que tem a questão do sigilo, mas, assim, você não está revelando nada. Mas cada vez que eu leio aqueles pensamentos que você sintetiza, rapaz, aquilo me dá um tombo de reflexão. Então, assim, você tem essa sensibilidade em estar caminhando, né? Está fundamentado na parte científica, mas com esse olhar de humanidade que é muito peculiar seu aí, né? Eu acho que, nesse sentido, assim, ter essa sensibilidade, ter essa... Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas vamos botar assim, né? Ser um embaixador, pronto, ser embaixador dessa parte da cultura espírita, eu acho que faz com que você consiga navegar nos dois mundos, né? Então, o psicologicamente resiliente era para que você também trouxesse e a gente pudesse compartilhar aqui um pouquinho dessa... O que é esse ser humano que, diante de tantas dificuldades, busca um profissional, e eu diria o profissional mais bem habilitado, capacitado para lidar com isso, que é o psicólogo? E, durante essa jornada, né, interativa, o psicólogo vai construindo com ele o que, ao meu ver, não deixa de ser um biologicamente cultural, porque, quando a gente fala biologicamente cultural, a gente fala de adaptação. E psicologicamente resiliente, né, essa brincadeira aí com o termo, ou seja, realize a resiliência, ela também é um aspecto da adaptação, porque você precisa se adaptar e precisa se reestruturar, porque a vida segue, né? Então, está aí meio que o significativo aí para a nossa audiência. Perfeito, perfeito. Porque o texto, ele, inclusive, faz um diálogo, que é um diálogo interessante. Esse é um conceito que nem todo mundo conhece, porque eu estou fazendo a contraposição com o modelo biopsicossocial, porque o modelo biopsicossocial parece ser pedaço de quebra-cabeça que se juntam, e não é a mesma coisa, né? Biologicamente cultural, ele, inclusive, em alguns momentos, ele provoca a gente para pensar o seguinte, que a linguagem também é biológica, né? O texto afirma que a linguagem é biológica, né? E a inteligência é cultural. Quer dizer, ele provoca a gente para sair um pouco daquela zona convencional de entender a inteligência como algo exclusivamente cognitivo, né? E entender a linguagem apenas como algo socialmente aprendido, né? E isso é superinteressante, porque, Cláudio, primeiro, é interessante falar. Quando a gente fala em cultura, a gente fala em um universo difícil até de definir. O que é cultura? Cultura é um acervo imenso de repertórios que têm a ver com conhecimento, com lei, com a moralidade de cada grupo, de cada região, com religião, com tradição cultural, com tradição social, com conhecimento. E que são esse conjunto de repertórios que se repetem, se repetem ao longo das épocas e que também se modificam, né? É interessante porque essa ideia de biologicamente cultural tem um viés evolucionista, né? Tem um viés evolucionista. Infelizmente, depois do darwinismo social, falar em darwinismo social eu pego um pouco feio porque o darwinismo social foram teorias que foram utilizadas em favor do nazismo, né? Infelizmente. Utilizou todas as teorias do darwinismo social, mas não é essa a ideia original. A ideia das teorias lá da década de 70, do século XX, né? Que mais tarde foram utilizadas para o nazismo como um ser humano mais evoluído socialmente do que o outro, né? A ideia é defender algo que é muito claro, que é as culturas também se desenvolvem, também se alteram, também se aprimoram, né? Sem nenhum demérito de uma para com a outra cultura, né? Mas pegou feio a gente falar hoje de darwinismo social porque ficou um pouco associado a isso. Mas é interessante que esse conceito de biologicamente cultural não apenas diz que, assim, primeiro, do ponto de vista desse texto, e eu concordo plenamente, a gente pode pegar outras teorias psicológicas que vão bem nesse viés, que é a ideia de que quando a gente fala em cultura, a gente fala essencialmente em humano. Quando a gente fala em animal, a gente pode até pensar aí em algumas alterações no comportamento de alguns animais, os primatas, e eu não vou ficar dando aula de primata porque eu fui aluno seu e você que me deu aula de comportamento animal e de primatas, né? Mas há, portanto, algumas alterações em alguns primatas, em algumas mudanças comportamentais. Eu me lembro aqui de Stanley Kubrick, no 2001, Odisseia no Espaço, aquela cena antológica do cinema do primata que mata, não sei se foi uma anta, um javali, e aí tira o osso, e aí pega o osso e fica batendo ali no cadáver, até que tem uma espécie de insight, né? E a partir daí ele usa o osso, depois de quebrar, ele usa o osso. E aquele osso é recurso para poder, é uma noção de política no grupo, e aí os outros macacos começam também a adotar, a pegar o osso, e aí começam a assimilar aquele repertório de usar o osso como arma, né? E que, de maneira genial, Kubrick passou para a gente essa ideia do, algo que a partir do biológico, a alimentação, desenvolver-se na aprendizagem social, o uso de uma ferramenta, de uma tecnologia, e a partir daí, isso foi mais tarde produzido uma cultura que os macacos, os hominídeos, na verdade, Os hominídeos utilizavam, né? Isso aí. Muito interessante, porque o cultural engloba comportamentos, engloba vínculos e fortalecimento de vínculos sociais, engloba, portanto, parte do psiquismo, eu não diria tudo, porque quando a gente fala em cultura, a gente fala em termos coletivos, né? Tem algo do singular, que aí a psicologia fala, a psicologia é uma ciência do singular, é interessante que isso é até um paradoxo, né? A ciência tem a ver com algo do objetivo, e psicologia fala do subjetivo, né? Como é que a gente faz uma ciência do subjetivo? É a ciência daquilo que é singular em cada um, né? Mas é interessante pensar que engloba parte do psiquismo ou da dimensão psíquica, essa ideia do viés cultural, né? E é interessante pensar nessa via de mão dupla que o seu artigo, que o artigo que você me sugeriu faz, né? Uma via de mão dupla. Tanto a seleção natural e a especialização cerebral, o desenvolvimento cerebral ao longo das gerações, produziu comportamentos mais sofisticados e, portanto, cultura, como a cultura foi incutindo e foi incentivando especializações em neuroplasticidade cerebral. Isso que eu achei fantástico. Por quê? Porque aí a humanidade nunca começa do zero. O tempo fala isso. Se fosse do zero, cada vez que um ser humano nascesse ou uma geração nascesse, teria que começar do mundo primitivo, do paleolítico. Isso aí. Não, mas a cultura fica internalizada, ou melhor, assimilada e também internalizada e isso é transmitido, né? Isso é transmitido de tal forma por aprendizagem social, por relacionamento, por transmissão geracional, né? E é interessante isso porque, assim, primeiro, essa ideia de separar o que é natureza do que é cultura, que não é fácil, né? E aí, só me permita só adicionar alguns complementos da área da psicologia, particularmente da psicanálise. A gente tem, por exemplo, o texto célebre de Freud, o Mal-Estar da Cultura, né? Tenta, de alguma forma, defender a ideia de que o nascimento da civilização ou da cultura tem a ver com certa repressão de impulsos irracionais. Ou seja, quando eu reprimo parte da dimensão irracional da minha ancestralidade, eu passo a raciocinar sobre esses impulsos, surge aí a noção de vida interior, ou seja, eu já não sou totalmente irracional, eu passo a reprimir e passo a pensar, passo a produzir cultura, portanto, surge a separação do eu e do outro, né? E, para Freud, isso tinha a ver com o nascimento da cultura, né? E também essa transmissão geracional me fez pensar em alguns textos de Jung que falam sobre essa transmissão de arquétipo, de inconsciente coletivo. Jung errou, porque Jung achava que esses conteúdos eram transmitidos geneticamente. A genética, na época de Jung, estava ainda em Mendel, nos alelos, dominante recessivo, não tinha ainda microscópio, biologia molecular, não tinha genética do século XX, embora ele varou o século XX também, mas a noção de genética dele, então ele achava que comportamentos poderiam ser herdados geneticamente, né? Comportamentos singulares, né? E aí elaborou essa teoria. Mas é interessante pensar nisso, né? Cultura maldando indivíduo e o indivíduo maldando cultura e vice-versa, né? Eu me lembrei daquela obra de Rio Dária de Kipling, o Menino Lobo, né? Mowgli, o Menino Lobo, o menino que é afastado da comunidade, produz aquele repertório, né? E aí, Claudio, eu sei que eu não estou deixando você falar, mas eu vou passar a palavra para você. Eu estaria falando mais ou menos o que você está falando aí, mas vamos lá. Eu estou pegando os elementos aqui. Eu fiquei pensando hoje de tarde, por exemplo, em tudo que o texto fala, né? Por exemplo, os hábitos alimentares. O ser humano deixou de comer carne crua e começa a, sei lá, queimar o alimento. Cozinhar. Cozinhar o fogo. E aí o hábito de comer aqueles alimentos. Ao longo das eras, foi alterando a arcada dentária. Foi alterando determinados hábitos. Olha o hábito, cultura e biologia aí relacionado, né? E aí eu fiquei pensando em termos atuais. Por exemplo, em termos animais, a maternidade, maternidade, aspas, né? Que é a procriação, a reprodução. A gente vê os animais, na sua maioria, os mamíferos, com um ano, dois anos, já estarem na vida adulta. A noção de cria é uma noção diferente do ser humano. Está certo que a infância no ser humano é mais larga do que grande parte dos animais. há aquele cuidado. Mas a ideia de uma maternidade em que uma mãe tem cuidado com um filho de 20, de 30, de 40 anos é algo cultural, é algo do humano. Não existe isso no animal. E se a gente pensar aqui nos aparatos biológicos e na cultura, você pega, sei lá, vou tocar no tema delicado, diferença de gênero biológico. Do ponto de vista biológico, existem diferenças dos corpos de homens e mulheres. Taxa de testosterona é diferente, não dá para negar. Os hormônios femininos, a disposição, a testosterona, que, por exemplo, é a hormônio de agressividade associada à libido também, 30 vezes mais no homem do que na mulher, genericamente falando. Isso, de alguma forma, tem um papel, tem influência. Biologicamente falando, a gente podia até dizer que o gênero masculino está ali formatado para difundir o seu espermatozoide por vários meios. Você não recebeu uma pedrada, tá vendo? É, eu vou explicar. Difundir de maneira variada. E a estrutura do feminino que está ali biologicamente feita para procriar, é claro. Agora, nós não somos apenas biológicos, no ponto de vista dessa estrutura inicial. Então, a gente tem mulheres que não necessariamente têm filhos e está tudo bem com isso, e está tudo bem, porque a gente transcende a essa dimensão mais estrutural, aí a cultura, e a cultura também é biológica, e também a gente tem aí igualdade nos papéis que homens e mulheres exercem, isonomia, ou pelo menos tendência à isonomia, quer dizer, a gente vai além dessa estrutura. Então, me fez pensar em um monte de coisa, eu quero passar a palavra para você, que eu já monopolizei demais, desculpa, desabar. Eu acho massa, porque você realmente, como sempre foi, você consegue ver além dos parágrafos, além das sentenças, mas queria voltar um pouquinho em um dos pontos que você colocou lá inicialmente, e que possivelmente os linguistas estariam reverando no túmulo, quando se diz que a linguagem é biológica. e quando eu vi isso na primeira vez lá no texto a linguagem sendo biológica, eu falei, cacete, não é que é. Ainda que ela tenha um papel social, que isso que foi, que é muito bem estudado, Vigócio fala isso, todos os outros linguistas falam isso, mas o argumento é tão simples dos autores que ele diz assim, se todo ser humano tem um aparato vocal e tem como diferencial, o ser humano tem como diferencial a capacidade de ter uma linguagem articulada, obviamente que isso tem que ser biológico, porque essa é uma característica da espécie, nenhuma outra espécie consegue articular a palavra e dar sentido a essa tal. Então, esse é um ponto que eu queria voltar. O segundo ponto que você falou mais recentemente aí, que é a questão da diferença de gênero, que hoje em dia se discute bastante, e algumas vezes ao colocar isso em sala de aula eu fui mal interpretado no sentido de que já existia, eu já tinha em sala alguns estudantes militantes nessa área aí da questão do revê o papel de gênero e tal, mas eu não posso fugir da minha formação biológica. Existe um ganho muito grande com a definição de macho e fêmea, ou seja, o sexo masculino e o sexo feminino, porque isso traz variabilidade genética, então isso é um ganho absurdo para a perpetuação dos genes, né? Quando a gente vai, obviamente, para o ser humano, a gente vai ter aí as suas singularidades, as suas idiosicrasias, inclusive a possibilidade de se fazer sexo não atrelado à questão da reprodução, então hoje o homem tem essa possibilidade. Mas para a gente, Flávio, que tem essa noção da noção de alma, que para o espírito, vocês falam espírito, então a gente tem, mas estamos falando da essência, enfim, isso implica em uma noção de compromisso de reencarne, então se eu venho na condição de homem ou eu venho na condição de mulher, existe alguma coisa que precisa ser também levada em consideração. Obviamente que no caso dos seres humanos, se eu tenho uma cultura com um papel muito forte na construção dessa identidade do sujeito, a gente não vai deixar de desconsiderar que as pessoas têm um livre-arbítrio para escolherem a sua estratégia de vida. E meio que brincando, quando eu fui dar uma revisada no conceito de resiliência e falava de superação, adaptação, essa coisa de você retomar ao ponto depois de ter passado uma situação muito dramática, etc. Inclusive descobriram, sabiam que resiliência é um termo que vem da física, olha que coisa louca, porque tem a ver com a resistência do material. E aí eu tentando me apropriar mais desse conceito e você falou até essa palavra, acho que resiliência tem a ver também com neuroplasticidade e neuroplasticidade é uma prova muito cabal do quanto a cultura influencia essa nossa essa nossa necessidade de estar se adaptando o tempo inteiro. Então, assim, uma pessoa que não quer aprender com as lições da vida, ou seja, que pensa de modo fixo, obviamente que essa pessoa vai desenvolver algumas, possivelmente, algumas patologias a nível psíquico e aí vai precisar de um mestre, um profissional como alguém da psicologia para ajudar ela a rever ou buscar outras potencialidades. Então, assim, quando a gente inclusive brinca, eu vou tomar agora a minha vez de tomar a minha pedrada, e eu algumas vezes já brinquei isso em sala, dizendo que a mulher é muito imagética, ou seja, ela pensa muito porque realmente tem mais conexões, não existe problema nenhum em você ter uma imaginação criativa. O problema da gente é em uma cultura onde a gente tem certos padrões em que azul é cor de homem e rosa é cor de mulher, pelo amor de Deus, né, velho? Aí a gente vai está rotulando uma condição de que a dinâmica das coisas que a natureza apresenta, a gente não vai aproveitar. Então, assim, às vezes, e aí também você falou uma coisa que o texto, eu acho que também foi muito legal para... sempre que eu penso nele, eu exploro isso na sala de aula, é com o que se refere à cultura, nós somos criadores e criaturas. Então, influenciamos na cultura do nosso entorno, mas também sofremos essa influência. Então, lá atrás eu já cheguei a dizer em sala de aula, naquela época da música do rala-checa, rala-bundinha, eu falei, se existe consumidores para dar sucesso a esse tipo de som, obviamente que as pessoas vão ouvir isso, esse som é massificado, o interesse da mídia, e vão sofrer os efeitos disso. Mas se eu busco alternativas de repertório, de estilos musicais, obviamente que a minha plasticidade aumenta o meu leque. Eu tive a oportunidade de crescer com um pai que me mostrava de chorinho a bolero, samba-canção, hoje o que seria música de corno, enfim, a um MPB de elite, Milton Nascimento, Caetano, Gil, então assim, eu sou um músico frustrado nessa encarnação, eu já falei isso várias vezes em sala, então assim, mas eu tenho um repertório musical que assim, hoje eu posso escolher o que eu gosto de ouvir, mas me foi dada essa oportunidade. Então quando você tem uma cultura, trazendo um exemplo bem específico para essa parte artística, onde as pessoas não têm oportunidade, tem gente, Flávio, que nunca ouviu, nunca ouviu uma orquestra sinfônica, nem no rádio, velho, porque não foi habituado a isso, então isso aí tem o peso de uma cultura que massifica, tem os seus interesses, e obviamente quando a gente cria até mesmo certos estigmas em função da cultura que a gente vive hoje, eu acho que a sua profissão, o psicólogo sofre de um estigma, de um preconceito que só quem procura psicólogo é maluco, pô, que maluquice é essa? Vê que ponto mas chega. não me é estimulado a procurar um profissional tão especialista como um psicólogo para mostrar as minhas potencialidades para que eu possa ter essa flexibilidade diante de uma cultura que é completamente mutante, acho que é outra coisa muito interessante, ainda que a cultura, como você bem falou, ela é um conhecimento sistematizado que nos impede de querer reinventar a roda toda vez que uma nova geração chega, a gente parte de um conhecimento que já está sistematizado e a gente amplia. Hoje a velocidade de transformação de uma sociedade é... Eu estou lendo um livro, na verdade eu já li, mas é o mesmo autor, o cara é Steve Johnson, depois eu mando para você também esse livro, eu ia tentar seguir aquela sua orientação, mas não consegui dar conta, mas nesse livro esse cara, ele fala de algo chamado o próximo possível. O que é o próximo possível? É uma releitura do inconsciente coletivo de Jung. Ele diz que quanto mais estamos buscando uma inovação, as variáveis ambientais vão favorecer para que isso se manifeste. As grandes descobertas, elas aconteceram no momento, às vezes, que não era oportuno, mas elas foram redescobertas, e aí vem a inovação, em um momento mais recente, porque agora sim todo mundo estava pensando na nossa solução. Então, eu vou trazer aí a questão hoje, que é um ponto em comum, mais um ponto em comum que nós temos hoje, a questão do autoconhecimento. E essa sempre foi meio que uma briga, uma briga não, mas uma... não estou sabendo dizer a palavra certa, mas assim, a psicologia poderia melhorar nisso. A psicologia na formação, pelo menos aqui no Brasil, ela ainda insiste em trabalhar mais a terapia do que a prevenção. Porque o conhecimento que a gente adquire, muitas vezes, ele não liberta o ser humano, pelo contrário, ele vai criando algumas amarras, e para correr junto com o conhecimento, a gente precisava de autoconhecimento, porque o conhecimento é uma ponte para que a gente possa... Então, eu acho que a psicologia meio que ela peca um pouquinho, só para você ter uma ideia de um exemplo bem básico, e eu vou fazer essa provocação diretamente para você também, a psicologia hoje meio que limita dois estados, o estado inconsciente e o estado consciente. E o conceito de consciência? Onde é que a gente trabalha isso? E o conceito de autoconhecimento? Onde é que a gente trabalha isso? Então, eu acho que isso a gente pode, e aí quando eu vejo você, que é outra virtude que eu vejo em você, que transcendeu, e aí vai a provocação, mesmo sendo um psicanalista, que a gente costuma dizer que psicanalista é mais formal, transcender isso e traz essa pegada ou na sua vida também você buscou essa parte espiritual, isso é maravilhoso. Assim, dá orgulho de ver, eu falei, poxa, olha, eu conheço esse cara desde lá e esse cara não foi formatado na caixinha de um rótulo cultural de que o psicólogo é só isso. O psicólogo também é isso. Então, aquilo que a gente falava, a síntese, a gente precisa buscar fazer essa coisa. Afinal, Flávio, se a gente não tem o conhecimento de nós mesmos, como é que a gente vai ajudar as outras pessoas? Então, o autoconhecimento é uma coisa que eu acho que a psicologia poderia destacar mais e o tema consciência também é um tema que eu acho que a gente, você vê aí, hoje está em alta a questão da meditação. Todo mundo hoje fala de meditação. Veja aí nas lábios quanto psicólogo tem falando. Para não dizer que tem a mindfulness, que é a bola da vez, tem alguns psicólogos já trazendo isso. Mas são muitos estilos de meditação e essa é uma área que depois lá o psicólogo vai dizer, ah, o pessoal que fez coach está fazendo um trabalho, meu trabalho, pelo amor de Deus. então assim, a gente precisa entender que essa parte cultural seja para o reino animal, seja para o reino ominal, e aí eu faço questão de diferenciar isso, ela está aí para que a gente encontre alguns atalhos, mas que a gente não fique só requentando aquela comida, sabe? Que a gente possa buscar inovações. E uma das inovações que eu acho que a gente precisa estar vendo aí, e eu acho que a pandemia, você até inicialmente falou, eu não quero falar da pandemia, mas vou trazer só uma palhinha. A pandemia forçou o ser humano a olhar para dentro, porque em algum momento ele tem que ficar em casa, ele tem que ver a mulher que ele não via há tanto tempo, os filhos, ele tem que passar, se a mulher estiver lá no home office dela cuidando da criança, ele vai ter que ficar com ele, então eu acho também que nesse sentido a pandemia deu um tombo para que a gente pudesse não só olhar para fora, mas olhar para dentro. Você tem essa experiência aí, que não só nas suas lives, mas lá no YouTube, vez por outra você traz alguém para falar dessa temática. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que tem a ver com o tema, Cláudia, porque quando a noção de biologicamente cultural, eu não sei se está deixando claro para todo mundo, qualquer coisa, alguém pergunta aí, mas a noção é muito boa, porque pressupõe a ideia de que, primeiro, essa via de mão dupla que a gente já falou, depois que a cultura permanece por transmissão geracional, isso gera nova dialética e novas gerações que interagem com essa cultura já conquistada e vai reelaborando. Então, eu sou transformado pela cultura e também transformo a cultura. E a gente vai conquistando, digamos assim, repertórios que não haviam lá atrás. Eu falei de determinadas tecnologias primitivas, alimentação, determinados vínculos sociais que vão ficando mais fortes ou mais aprimorados, a linguagem que vai... A linguagem vai se aprimorando ao longo dos tempos, e isso reverbera em aprimoramento e sofisticação cerebral e, ao mesmo tempo, possibilita novas imersões culturais. E aí eu fiquei pensando, justamente na parte mais psicologicamente resiliente, você já começou muito bem falando que a resiliência tem a ver com essa apropriação de um conceito físico, os materiais que se deformam em função de alguma temperatura ou de alguma alteração e depois voltam ao estado anterior. O conceito de resiliência é justamente isso em termos de psicologia. Eu passo por uma situação aversiva, por uma situação disfuncional e eu consigo voltar ao estado anterior. Esse voltar ao estado anterior é discutível. Muita gente quer o mesmo conceito de cura, porque, veja, quando a gente fala em cura, em terapia, a gente fica com piloereção, a gente fica com arrepiado. Sabido e Diana agradecem essa lembrança. Sabido, gente, para quem não sabe, Sabido e Diana era um casal do saguiz que Flávio, na época da sua formação, estudou muito bem. E um dos termos que eu pensei, piloereção. A gente fica arrepiado com o conceito de cura. Por quê? Porque cura, e eu estou com a irmã médica aí me acompanhando, cura e medicina tem a ver com supressão de todos os sintomas e eliminação dos sintomas. Então, eu tenho uma bactéria que dá uma inflamação na garganta, eu tomo antibiótico, mato a bactéria, elimino os sintomas e eu volto ao estado anterior. Mas em terapia, o sujeito começa a terapia por causa de um quadro depressivo e mesmo que haja remissão dos sintomas da depressão, ele nunca volta ao estado anterior. Ele sempre se transforma em uma coisa diferente. Então, isso é super interessante porque tem a ver com essa evolução cultural, biológica e por meio da aprendizagem social. O que eu quero dizer com toda essa história para falar da pandemia? eu quero dizer o seguinte, tem uma conquista do fenômeno, eu vou dizer o fenômeno, o fenômeno no sentido de englobar tudo, o fenômeno aqui é comportamento, é cultura, é social, é a cultura que engloba tudo, ou seja, que não engloba apenas as tradições, mas engloba também os comportamentos. Tem algo na cultura, ou melhor, tem algo no psiquismo, na singularidade nossa que ainda não se tornou cultural, ainda não conquistamos para se tornar um repertório cultural que é a capacidade de resiliência frente a algumas situações de sofrimento. O ser humano ainda não consegue, eu me coloco incluído nessa, todos nós ainda não conseguimos lidar bem com o sofrimento. Ainda a gente se desestabiliza, ainda a gente lida mal, a gente ainda não internalizou uma forma de lidar com o sofrimento de uma forma assim bem gerenciada. eu estou falando aqui em termos coletivos, eu estou falando em experiência individual, uma outra pessoa, uma outra experiência individual, a gente pode lidar bem, mas em termos assim de uma mentalidade cultural, falando em sofrimento, a gente tem uma tendência cultural e de ser intolerante a qualquer tipo de desconforto e voltado para o prazer, para qualquer tipo de prazer, eu queria só uma parte para não perder essa linha de raciocínio que eu também já brinquei, eu lembro, não sei se na época de vocês, exatamente a sua turma, mas essa essa dia de prazer e dor, ela tem um componente didático muito interessante no ser humano, porque assim, enquanto o ser humano, ele, o prazer dele é maior que a dor, a vida é regue. Enquanto o prazer é igual ou menor a dor, ele já entra em alerta, mas quando a dor é maior que o prazer, necessariamente ele precisa entrar em reflexão. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você está trazendo sofrimento, a dor, que são as pressões, as provocações, as tentações, o desconforto que a gente sofre no dia a dia, eu diria que ela é inevitável. Não tem como a gente passar uma vida sem dor, porque isso faz parte do ajuste, o que lá o meu brother Piaget falava, é o processo de equilibração, desarruma e arruma, isso vai gerar um desconforto. Agora, o que eu acho, inclusive, a parte bela do trabalho de vocês, Flávio, é o sofrimento, porque o sofrimento é algo que não é necessário, mas as pessoas ampliam o desconforto, então a dor eu não consigo evitar, mas o sofrimento eu consigo, por isso que eu preciso de um processo terapêutico, porque senão eu vou ampliar isso demais. Então, quando você fala assim, a cultura do sofrimento, isso é bem interessante, porque a gente ainda não percebeu que certas situações a gente valoriza, subestima, superestima, melhor dizendo, em demasia. e aí eu acho que inclusive essa situação hoje, voltando também só para dar de novo a palavra a você para falar da pandemia, o homem que se sensibilizou ou que sofreu desconforto em estar em casa e cuidar dos filhos, agora possivelmente ele vai valorizar mais o que é a mulher dele cuidando dos filhos e vice-versa, entendeu? Então assim, antes para ele não era um desconforto, passou a ser um desconforto, uma dor. E essa dor, ao se ampliar, aí que entra a questão do sofrimento. Então, uma das coisas que eu queria que você avaliasse no sentido dessa coisa de ser resiliente, não é que a gente tem que ser resiliente ao sofrimento, a gente tem que ser resiliente à dor, porque eu preciso descobrir os recursos que eu tenho para eu me deparar com a dor, recuperar o mais rápido possível, porque senão eu vou ampliar o sofrimento e a gente não faz sentido a gente estar ampliando o sofrimento. Só para resumir agora, eu ainda estava falando sobre a questão da traição entre homens e mulheres e aí a pessoa estava dizendo que é uma sacanagem isso, eu falei, olha, eu nunca traí, conscientemente nunca traí e se traí também não me disser e também não sei. mas se eu soubesse isso para mim seria um alívio porque não é a pessoa que trai, que é traída que deve sofrer, pelo menos assim, ela se deparou com uma verdade e a verdade se liberta, velho, a gente ser uma pessoa desiludida é maravilhoso, só que essa leitura nem todo mundo tem, né, então, e aí eu dizia para ela, ah, não, mas eu não aceito, ela dizia que eu não aceitava essa coisa da traição, eu falei, olha, você tem uma oportunidade de uma pessoa do seu lado revelar uma face que você não conhecia. Você vai sofrer por isso? Mas se apegam a isso aí, então, assim, hoje vocês, a atuação do psicólogo é maravilhosa por isso, né, porque é uma reconstrução de uma linha em mostrar para a pessoa os recursos que ela tem para que, olha, talvez você, a dor não seja tão, o sofrimento não seja tão necessário assim, por que você sofre? Então, eu não sei como é que você lida com isso aí, mas enfim. Não, fantástico, fabuloso, fabuloso, porque tem a, o outro também mostrou uma faceta dele e me permitiu ver que ele não traiu o desejo dele, né, isso é uma discussão profunda, né, isso é muito interessante, mas assim, quando eu falo do sofrimento, é claro que, e você fez um ajuste fantástico, não é fazer a apologia mórbida do sofrimento. Não, de forma alguma. É tentar entender, e você fez o ajuste perfeito nesse sentido, é tentar entender que a gente não tem uma cultura resiliente, a cultura resiliente ainda é de subjetividades, né, ainda a gente trabalha, eu diria até, Cláudio, por isso que o termo resiliência é um tema tão usado, que eu diria até que resiliência é um dos focos principais de qualquer psicoterapia, porque qualquer psicoterapia, qualquer abordagem que for, vai me possibilitar, vai me possibilitar, pelo menos, me olhar e olhar pra mim e pra minha história de uma forma que eu possa ver de uma maneira diferente. Eu costumo dizer, eu costumo dizer, quando eu me pergunto qual é o objetivo da terapia, tem várias formas de dizer, e tem formas até bonitas, mas eu acho que a ideia é de ressignificar, ou seja, olhar de maneira diferente pra minha própria história, parece pouco, mas não é. Isso pode afetar profundamente. Então, tem a ver muito mais com isso. E resiliência, resiliência é um recurso que também se aprende, se exercita e se desenvolve, né? Se fala em resiliência muito nos meios psicológicos, como assim? Estrutura de personalidade, você teve uma história de vida, família estruturada, foi amado, aprendeu a amar porque recebeu o amor e aí dá, você teve uma organização estruturada, funcional, e aí você tende a ser resiliente, né? Mas não é só isso. A resiliência é um repertório que pode ser buscado, pode ser desenvolvido. Existem hoje trabalhos em psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental e outras terapias que, e eu tô falando da terapia cognitivo-comportamental pra não ter o viés meu, porque não é minha área. Então, exatamente, pra ser bem honesto, né? que exercita, que desenvolve, que estimula a capacidade de ser resiliente, que tem práticas, né? Você passa por uma situação traumática, você tem exercícios, exercícios, inclusive, de escrita, porque a escrita manual, e você é da área, gera repercussões biológicas diferentes da escrita digitada, do touchscreen. então a gente faz, por exemplo, a lista, tem listas, por exemplo, pra gente fazer, depois de uma experiência traumática, o que foi que foi de ruim, quais foram os aspectos positivos que você pôde ver, o que é que você pôde aprender com essa história, e às vezes listar isso, discutir em grupos, isso muitas vezes vai desenvolvendo recursos de resiliência, né? É muito interessante isso. Muito legal. E essa coisa da aprendizagem, Assim, se a gente pensar assim, né? Por que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender porque a gente precisa se adaptar. E por que a gente precisa se adaptar? A gente precisa se adaptar porque o meio, ele é contínuo, tá mudando o tempo inteiro. E por que o meio, por que o meio tá mudando o tempo todo? Essa é uma das assinaturas do grande arquiteto do universo, ou seja, são milhões e milhões de oportunidades para a gente ter experiências muito significativas, né? E se a gente for para uma ponta dessa historinha que eu estava contando, fisiologicamente você vai ter a homeostasia. Então, a homeostasia, que é esse equilíbrio dinâmico interno que a gente tem, ele é a matemática mais perfeita que um sistema biológico tem, porque ele tá o tempo todo se ajustando, em função dessas pressões do meio. Então, se hoje, né, vamos trazer um exemplo bem bestinho aqui. Se hoje a minha vida ela é só regida por comer porcaria, obviamente que o corpo vai tirar o máximo que puder daquilo ali, mas vai estocar alguma coisa, porque e vai virar gordura. Até que a gente perceba que a gente tem um mau hábito alimentar, já foi, alguns quilinhos a mais. E na outra ponta dessa questão do equilíbrio dinâmico, da homeostasia, uma das coisas que eu gosto muito do termo é a gente aprender a ter essa neuroplasticidade. Velho, eu fiz um, eu tinha uma tese, na minha tese doutorada, na verdade, eu ousadamente pretendia fazer uma modelagem cognitiva para falar da importância das redes neurais, porque o tempo todo está mudando, o tempo todo temos estímulos que podem ser significativos ou não. Como é que o cérebro filtra isso? Mas eu acho um absurdo, eu acho um absurdo e aí nas minhas frases nos últimos tempos eu tenho falado um pouco lá no Crowd1Site sobre isso, porque algumas pessoas só ficam falando de sábio e ignorante, mas para mim um ignorante é aquela pessoa que não dá oportunidade e a gente fazer novas conexões e isso para mim é um absurdo porque a natureza está pedindo o tempo inteiro que a gente se renove. Lógico que a nossa essência, o nosso DNA, ele permanece e aí eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim ah, você não mudou nada, continua a mesma pessoa, eu brinco. Na essência, né? Porque a gente precisa mudar, se você disser que eu sou o Claudião Miseravão lá, que corrigia as provas sem dó e enfim, eu mudei muito, né? Então, assim, as pessoas ainda têm aquela imagem assim, pô, você jogava duro, eu falei, não, mas já estou bem melhor que isso, reconheci que eu precisava melhorar nesse sentido. Então, assim, no extremo mais biológico, a gente tem essa questão da fisiologia que se adapta e no extremo mais da dimensão mais subjetiva, essa necessidade a gente está se adaptando. Então, assim, hoje a gente conversa, nem parece que a sua turma foi de 2003, foi quanto? você se formou? Você entrou em 2003? Foi, 2003 ou 2002? Não, você foi em 2001, eu acho. Nanda Baqueiro está aí, Nanda foi da turma de 2001, se eu não me engano, né? Mas, enfim, veja, a gente conversa... Foi de uma série antiga. Veja, a gente conversa hoje como se não tivesse ruptura, porque eu compreendo você na sua essência, você compreende na minha essência, está tudo certo, mas nós mudamos muito, cara. Você hoje já é pai de família, eu ainda não sou, eu sou pai de gato. Minha estava aqui nesse tanto a gatinha para mostrar a vocês. Então, assim, a nossa essência continua a mesma. Então, assim, o tempo da gente já está acabando, mas eu queria encerrar falando do seguinte aspecto. A gente não pode deixar de investigar e buscar a nossa melhor versão, porque é na nossa melhor versão que a gente vai contar a história do quanto nós somos resiliente, do quanto que nós já aprendemos, o quanto de recursos que a gente tem. E uma das coisas que eu venho trabalhando, Flávio, recentemente, é assim, que a gente tem, talvez, muitas ferramentas, mas a meditação, o autoconhecimento e a consciência são três recursos que a gente pode falar muito e explorar mais para que o ser humano encontre essa sua melhor versão. Então, você, saiba que eu me orgulho muito de ter podido, assim, para todos vocês, estava aí Flávio, estava aí Fernanda, estava aí sua irmã, estava aí o Rodrigo Araújo, também outro brother, estava a Eve, estava a Lumena, enfim, alguns nomes que eu vi passando aqui. Então, é muito legal saber que pude, de um certo momento, conviver com vocês e hoje vocês são essas estrelas aí que eu consigo admirar, assim, com o maior gostinho, viu? Então, muito obrigado pela oportunidade. A nossa conversa, ela fluiria muito mais, mas, enfim, a gente tem que se contar. É muito rico, tem muita coisa, não é, Claudio? Muita coisa. A gente podia até depois se organizar para mais. Pronto. Tirando dúvidas aí, eu vou deixar salvo e eu vou hospedar no canal do YouTube, o canal que o Claudio mencionou, com a permissão dele, claro. Claro. Eu hospedo lá, a gente edita e coloca lá. Mas muito, muito, muito bom mesmo. Eu fiquei pensando aqui um monte de coisa, né? E quando a gente fala em transcendência, a gente fala em transcendência justamente disso, né? Do nosso basal, né? Não que o biológico seja menor, como você falou, né? O biológico também é cultural e o cultural é biológico, né? Essas considerações ficam... Sempre desafio e me desafiou muito. Se você possui esse texto na minha época, no primeiro semestre, eu filei a aula, porque eu não me lembro de ter lido esse texto. Eu devo ter filado. Algumas coisas eu mudei, mas enfim. Porque me fez pensar o lugar do biológico na psicologia, né? Porque a gente pensa no biológico apenas no basal, né? E também a cultura como sendo esse fenômeno que empurra a gente para transcender aquilo que é basal, né? Transcender aquilo que é basal. Quando eu falo, por exemplo, das características de gênero, eu estou falando isso, né? Estou falando... Porque quando a gente fala de transcendência, eu não estou falando só de transcendência no sentido sagrado, não, né? Quando eu rompo os meus limites, né? Quando eu me apaixono por alguém, eu estou transcendendo a mim mesmo, né? Eu fico só no objeto do afeto, né? E assim por diante. E também o sagrado, é claro, o espiritual, o consciencial, né? Que você passeia por isso de uma maneira magistral. Mas eu queria agradecer sobremaneira, né? Agradecer muito. Acho que foi fantástico, olha, fantástico. Eu te agradeço muito por permitir e pela confiança, né? Você é uma pessoa... Não, que é isso, papai. Que é isso. Como eu disse a você, assim, Deus colocou a gente nesse reencontro, né? E assim, a gente já tinha se prometido algumas vezes, né? E aí, enfim, hoje caiu muito bem. E estou disponível, assim, para... Eu ainda, né? Fico assim, meio assim com essa coisa de live, mas já estou aprendendo e aí a gente... Precisando, a gente se reencontra de novo. Beleza? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Felicidade. Fiquem com Deus. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço, Claudiano. Pri e Nandinha, beijamos para vocês, viu, que ficaram aí com a gente. É. Nandinha, Pri, Mário Soares, Marcelo, muita gente. Um abraço a todos. Joga, queridão.